No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo Tu mexe a cabeça, balançando o ombro A mamãe e a titia já estão dançando, a vovó se levantou E já está se requebrando, aqui no camarote tu arrastou o seu pombo Quero ver geral fazendo a dança do pombo Tu mexe a cabeça, balançando o ombro Quero ver geral fazendo a dança do pombo A mamãe e a titia já está dançando, a vovó se levantou